O homem chega e já desfaz a natureza A gente foi represa, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia, meio e dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do piado que dizia que o sertão ia alacar O sertão vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Adeus, irmãs, casa nova, sempre certo Adeus, pilão, acaro, feio, rio, tímido Debaixo da galá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o caio lá vai subir Vai ter barragem do saldo de sobradinho O povo vai-se embora com o peró de safadado O sertão vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Adeus, irmãs, casa nova, sempre certo Adeus, pilão, acaro, feio, rio, tímido Debaixo da galá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o caio lá vai subir Vai ter barragem do saldo de sobradinho O povo vai-se embora com o medo de se afogar O sertão vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão O medo que algum dia o mar também vive o sertão O medo que algum dia o mar também vive o sertão O medo que algum dia o mar também vive o sertão E depois de casa nova sempre serve, não acabe sobradinho, adeio, adeio, adeio E depois de casa nova sempre serve, não acabe sobradinho, adeio, 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 adeio Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? Tchau, tchau.